Música Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Hoje eu trago para vocês mais um estudo sobre ervas de orixá, e hoje nós vamos falar sobre Minha Mãe Oxum. Mas, antes de começarmos, meus irmãos, eu peço a vocês, não esqueçam de dar o like no vídeo, se inscrevam no canal, isso ajuda muito no desenvolvimento desse trabalho. Peço a vocês também que nos auxiliem de uma forma mais ativa. Se você quiser ser um patrocinador do canal, o primeiro link da descrição vai te mostrar como você pode estar vindo ajudar mais ativamente o canal da Rádio Reforma Interna, tá ok? E vamos lá. Ervas de Minha Mãe Oxum. Começando com Agrião do Pará, ou Jambu Açú. Ele é muito utilizado nas obrigações de cabeça, nos banhos de abô, na purificação dos filhos dessa grande orixá. E também pode ser utilizado como uma firmeza, como um axé a mais nas firmezas de Mãe Oxum. Na medicina caseira, ele é muito utilizado para combater resfriado, gripe e também o escorbuto, que, na verdade, é a carência de vitamina C. Alamanda. As flores e folhas podem ser utilizadas nos amacis de Oxum. Suas folhas são utilizadas também no amacis de Paiobaluae. Alface d'água, ojurô, ou erva de Santa Luzia. A erva de Santa Luzia, como eu prefiro chamar, é só utilizada nas obrigações, nas feituras de Ori, dos filhos dessa orixá. No uso medicinal, ela auxilia no combate à asma, auxilia no combate à desinteria, é um excelente diurético. E também pode ser utilizado na criação de xaropes, pois auxilia na espectoração. Mas o interessante da erva de Santa Luzia é que ela pode ser utilizada também para lavagem de olhos doentes. Você pega a erva de Santa Luzia, como se fosse o preparo de um banho. Você ferveu a água. Depois que a água estiver fervendo, você coloca a erva de Santa Luzia adentro, apaga o fogo, abafa e... E você vai esperar esfriar. Quando estiver frio, você pode até guardar dentro de uma garrafa e lavar os olhos diariamente. Isso auxilia muito, é um tratamento auxiliar a problemas nos olhos. E uma outra questão também interessante da erva de Santa Luzia, ela auxilia na abertura da terceira visão. Como? Você pega a erva de Santa Luzia, faz um macerado, mistura ela com água, faz uma massinha e deixa sobre o seu ori. Vai servir de uma alimentação para o seu ori, como também vai auxiliar na abertura da sua visão espiritual. O alecrim. O alecrim, ele é uma erva que nós já conhecemos a função dela, é um ótimo energizador. Mas, ela também é utilizada para outros orixás, como por exemplo, Oxalá e Xangô. E, levando isso em conta, ela é uma erva que... Ela pode ser uma erva de substituição, o que eu quero dizer. Em algum trabalho, tanto para a mãe Oxum, quanto para esses dois outros orixás, você faltou alguma erva para fazer um trabalho. Você pode utilizar como substituição o alecrim. E, também pode ser utilizado para ervas, para o orixá Nanã. Tá bom? E o alecrim, como vocês sabem, serve para energização, para banhos, defumações. E, também pode ser utilizado na força de outros orixás, fora este, que eu acabei de mencionar para vocês. A alfazema. Todas as iabás utilizam a energia da alfazema. Aí, apesar de todas as ervas serem do orixá ao sangue, como muito pouco é falado dentro da Umbanda, é mais utilizado essa cultura dentro de um candomblé, não tem problema. Dá preferência sempre à alfazema nos trabalhos com as iabás, sempre trazendo a energia, sempre trazendo a energização, que eu quero dizer, com a energia dessas mães iabás e com a própria energia da planta. A energia da alfazema é uma energia que traz reestruturação e calma, não só ela, mas como também a lavanda. Caferana alumã. É utilizada nos banhos de abô e nas feituras de cabeça dos filhos dessa orixá. Na medicina popular é muito utilizada como um laxante, fazendo uma limpeza geral no estômago e no intestino, sem causar danos. É um ótimo combatente a vermes, ou seja, um vermífugo, e também serve como um tônico energético. Calêndula amarela. Utilizadas nos banhos de descarrego e nos abôs dos filhos dessa orixá. A calêndula também, vale comentar que ela sendo macerada e trabalhada, ela também é um ótimo cicatrizante. Camará ou Cambará. É utilizado em qualquer obrigação de cabeça e com banhos de abô dos filhos de Oxum. Na medicina caseira, é muito utilizado como um xarope contra a tosse e a roquidão. E ainda ajuda por fim no catarro. Lembrando, é uma erva que tem essa função. Ela sendo misturada a outras, como o guaco, por exemplo, pode auxiliar na feitura de um xarope para combater e diluir o catarro. Camomila. Tem uma aplicação restrita em algumas liturgias para a orixá Oxum. Entretanto, ela é utilizada nos banhos de energização e descarrego. Energização quando a pessoa precisa de calma. E também pode ser anexada para misturada a um banho de descarrego. E também é utilizada nos banhos de abô. No uso popular, ela tem muitas finalidades. Principalmente para auxiliar na regularização estomacal de crianças. Cólicas, por exemplo. E algumas outras funções de intestino. Também a camomila serve como um chá calmante. E poucas pessoas falam. Mas o chá de camomila também pode auxiliar no estímulo do apetite. Principalmente de crianças. Cana, fistila ou chuva de ouro. É aplicada nos banhos de abô e nas obrigações de cabeça dos filhos de Oxum. E no uso popular, ela é muito utilizada nos combates dos problemas dos rins. E o sumo das folhas misturado com clara de ovo ajuda na questão de eliminar impinges. Lembrando, meus irmãos. É um tratamento. Chama das nove horas ou manjericona. É utilizada nos obrigações de cabeça dos filhos de Oxum, nos banhos de abô. E essa erva, na medicina caseira, ela tem uma utilização para auxiliar no combate aos tipos de desinteria. Principalmente em crianças. Dólar. Suas folhas são utilizadas no Amasi e nas águas de cheiro de Oxum. Embora não tenha um conhecimento aplicável na medicina popular, a energia do dólar, ter ele plantado em casa, é muito bom porque é uma energia de atração de prosperidade. Prosperidade não é só dinheiro, meus irmãos. É em todos os campos. Psíquico, físico, energético, espiritual, emocional e financeiro. Mas, se você tem um comércio, ou se gostaria de trabalhar um pouco mais a energia de atração de prosperidade para você, é bom ter essa erva plantada em casa. Erva Cidreira. Embora ela não tenha um uso litúrgico, a sua aplicação é utilizada como auxiliar tônico, para trabalhar principalmente pessoas que têm dificuldades com o sistema nervoso. O chá feito das folhas é adocicado, combate as agitações e o nervosismo, esterismos e também a insônia. Erva de Santa Maria. Empregada nas obrigações de cabeça e banhos de descarrego. Como o remédio caseiro é utilizado para combater vermes, lombrigas, e também é utilizado na aplicação de sarna, para auxiliar na limpeza de sarna de animais. Também é um ótimo remédio para a limpeza dos brônquios. Ervilha de Angola, ou guando, é empregada nas obrigações dessa orixá. E na medicina caseira é muito utilizada no auxílio no combate a hemorragias e contra moléstias dos brônquios e pulmões. Fava de Pichurri. No ritual de Umbanda e no ritual de Candomblé, utiliza-se essa fava reduzida a pó, para auxiliar nas defumações que trazem bons fluidos e que afugenta e gums. Na medicina caseira é muito utilizado este pó para chás, para auxiliar no combate principalmente a problemas estomacais e diarreias. Aguapé. Usado nos abôs, nos boris, nos banhos de limpeza, purifica a aura e afugenta e gums, para os filhos dessa orixá. Na medicina popular é muito utilizada como um gargarejo. Ela fortalece as cordas vocais. O IP amarelo. Aplicado principalmente nas defumações de ambiente, para a energização com a energia desta orixá. Na medicina popular é muito utilizada nos gargarejos e nas inflamações das amígdalas e no combate, auxilia no combate à estomatite. Mas o que vai ao cozimento para essa preparação são as cascas. Mãe boa é utilizada nas obrigações ritualísticas e se restringe aos banhos de limpeza. E é utilizada também muito no auxílio ao reumatismo, através do seu chá ou através do emplastro. Picão ou Aberé. As folhas são atribuídas à nossa grande mãe Oxum, com larga utilização para trabalhos realizados na força da grande mãe orixá. Para que esses trabalhos sejam realizados, geralmente são torradas as folhas dentro de uma panela de ferro, associados a outros elementos, para se criarem magias de energização, magias de prosperidade. E as flores, as flores do Aberé, também são utilizadas em alguns assentamentos e trabalhos de Exu. Rosa amarela. É utilizada na lavagem de cabeça dos filhos de Oxum, nos abôs. induz a intuição, o aumento da sensibilidade, consequentemente, auxiliando a mediunidade dos filhos dessa orixá. Meus irmãos, eu vou falar para vocês aqui uma outra questão, que seria realizado um trabalho com sementes. As sementes, geralmente, elas atraem, são exemplos vivos de prosperidade, de abundância, como o trigo. Mas, no caso de Oxum, eu vou recomendar a vocês a utilização da semente de girassol. A semente de girassol auxilia muito nos trabalhos de Oxum para a questão de atração, de prosperidade. Pode ser utilizado como banhos, como também ser adicionado numa firmeza para orixá. Tá bom? Meus irmãos, espero que o trabalho esteja ajudando. Peço a vocês, não esqueçam de dar o seu like aqui no vídeo, de se inscrever no canal, tá bom? Muita paz, muito axé, e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.